...de refeições que é o ideal para se fazer por dia. É, a gente sabe que distribuir a proteína, né, em três vezes por dia, pelo menos, é uma boa estratégia para melhorar, melhorar de aproveitamento. E eu gosto muito de trabalhar com quatro refeições por dia, vai de quatro que você não erra, Vilela. Tá, já fiquei com isso na cabeça. Ok, beleza. Então assim, por exemplo, a minha refeição é assim, né, de manhã eu como frutas e normalmente frango. Eu estou adaptado a isso, não é um sacrifício para mim. Aí depois no meu almoço eu como frango, arroz, batata, macarrão, algum carboidrato. Depois eu como clara de ovo e batata, arroz, alguma coisa. E na última refeição, frango de novo. Então eu tenho três refeições de frango, uma de clara de ovo, uma de fruta e três de carboidratos que eu vou variando durante a semana. Então quatro refeições eu acho muito bom, por quê? Café da manhã, almoço e janta, mais ou menos falando, qualquer um faz. Porque café da manhã o cara acorda em casa, se ele tem pouco apetite, ele come menos, mas ele faz. O almoço normalmente o brasileiro está acostumado a parar para fazer, está tudo bem. A janta também, você encaixa mais uma intermediária só para dividir melhor a proteína e tirar aquela ansiedade de comer na janta. E aí fica tudo bem, mas você pode fazer cinco, seis. A gente sabe que de três refeições para cima, para um indivíduo, vamos aí colocar, pseudo saudável, não faz diferença. Agora se você tem uma, por exemplo, vamos supor que tem um nutricionista que está trabalhando com um aluno, com um cliente, paciente, enfim. Que ele é, sei lá, advogado. Então o cara fica o dia inteiro no fórum. Não tem como o cara comer seis vezes por dia. Não tem como. É passar um negócio que vai dar errado. Ah, o cara trabalha numa farmácia. Aí para entrar na farmácia ele tem que fazer uma sépsia ferrada. Ele não pode sair no meio do serviço. Ele não pode levar uma coqueteleira com um cheque, não pode fazer nada. Então tem que conversar com a pessoa e ver o que é humanamente possível. Na minha experiência, humanamente possível quatro vezes para a maioria das pessoas é bem legal. Tchau. 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 Tchau.